Tem vários, assim, que taticamente eram bons e como gestor, horrível, é. São Paulo é um baita exemplo, ele foi pegar o São Paulo e no galo, o São Paulo, meu Deus do céu. O São Paulo foi, na tua visão, mais, menos gestor que o Vitor Pereira? Não, assim, o Vitor Pereira, ele não era tão bom como gestor, mas ele ainda tinha uma convivência, assim, pô, bom dia, boa tarde, como é que funciona? E o São Paulo? O São Paulo eu fiquei quatro meses dando bom dia pra ele, aí depois do quarto mês eu desisti, pô. Ele não dava bom dia? Ele olha pra você e não fala bom dia, cara. Aí eu falei, cara, o que esse baixinho tá arrumando, cara? Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, não, eu vou insistir, os caras já tinham largado com 15 dias. Eu falei, eu não falo mais com esse baixinho, eu insisti ainda, três, quatro meses, o cara não me dava bom dia. Sério? Eu falei, não é pessoal, é dele mesmo isso. Aí tinha dia que ele chegava legal pra caramba e contava história, eu falei, puta, agora ele vai. No outro dia, falava com ninguém, só xingava, cara, que baixinho, velho. Mas os caras falam que pra falar com ele, tem que falar com o auxiliar dele. Pô, e a comissão dele é muito bacana, velho, a comissão é muito legal, velho. Inclusive o que deu o box lá. O cara é gente boa pra caramba, cara. Mas o Sampaoli era complicado. Eu falo pros caras, ele chega a ser engraçado de tão insuportável que ele é, cara. Chega a ser engraçado. Você fala, esse cara, ele deve tá de sacanagem, não é possível, cara. Deve ser um personagem. Deve ser um personagem, não é possível, cara. Foi o técnico mais louco que você trabalhou. Mais louco. Eu acho que a sintonia, ela é importante, ela faz diferença pra tu ter um dia a dia mais leve, mas isso não quer dizer que você vai ganhar também, porque você é um bom gestor ou esse tipo de coisa. O Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, ele era um horrível como gestor e tinha um trabalho de campo muito bom e a gente quase foi campeão da Copa do Brasil. Tipo, então não tem uma tática certa, sabe? De tipo, pô, se você vai ser bom gestor, a gente vai brigar. O Sampaoli tem uma gestão horrorosa, pô. E foi muito bem no Santos, foi muito bem no Atlético, já no Flamengo não deu tão certo. Então isso não quer dizer que o grupo vai abraçar, não vai abraçar. Antigamente você escutava muito esse tipo de coisa, pô, vamos derrubar aquele treinador, não vamos... Hoje em dia acabou esse tipo de coisa. Eu te garanto que hoje em dia não tem mais esse tipo de situação, de um menino, ah, vamos derrubar aquele. Mudou, hoje é totalmente diferente. Os profissionais são diferentes. A maneira como os jogadores enxergam o futebol é de uma forma diferente. A parte da tática, mas ele ainda era mais gestor que o Sampaoli, é isso? Não, ele não fazia questão de ser gestor, na verdade. E a grande dificuldade que a gente tinha com o Vitor é que ele falava uma coisa pra um jogador, aí falava outra coisa na imprensa. Falava uma coisa pra cá e pra controlar isso no dia a dia. Porque eu sempre fui aquele cara que sempre gostei de viver num ambiente leve, num ambiente bom, sabe? Então, essa gestão de dentro do clube, eu sempre procurei fazer muito bem. E eu falo que o Vitor foi o cara que mais me deu trabalho, porque eu escutava reclamação de moleque vindo da base e do cara mais experiente. Aí eu falava pros auxiliares dele, eu falei, cara, o Vitor dá muito trabalho pra mim. Os caras riam pra caramba, que é outra comissão legal pra caramba, os portugueses. Os moleques te procuravam? É, que eu vi, quando eu vejo alguém puto ali já, eu já falo, o que foi, cara? Os caras desabafavam, não sei o quê. Eu chegava e falava, pô, Vitor, você me dá trabalho. Eu falei isso pra ele, eu falei, pô, Vitor, você me dá um trabalho. Ele dá, foda-se, pá, não sei o quê, não sei o quê. E dava risada. É, porque aquela famosa bala juquinha, contava uma história pros caras aqui. Eu falava, teve muita coisa que ele soltou na imprensa que deixava os caras, ah, os jogadores voltando de lesão, mal fisicamente. Pô, os caras perderam o jogo, ele fala que os caras voltaram mal fisicamente, você empurra a culpa pra dois, três, só que tá voltando de lesão. Esses caras ficavam loucos. Não, teve vários episódios, assim, do Vitor e por pouquinho perdemos pro seu Flamengo, né, na Copa do Brasil. Por um pouquinho a gente não foi campeão da Copa do Brasil. O Vitor, às vezes, ele não sabe nem o que ele tá disputando, tadinho, né, cara? Tem tantos campeonatos que, às vezes, ele acha que é mata-mata, é campeonato brasileiro e dá tanta loucura que o cara, acho que na Europa, o treinador, nunca viveu isso. O cara veio pra cá, o cara não consegue nem ir pra casa. Ele tá no Brasileirão, aí fica, cuidado com o gol fora, daí só tem gol fora. Porra, o cara leva passaporte pra jogar em Fortaleza, o cara tá meio maluco. E aí 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 Ao final do jogo, para quem foram os beijos que você enviou em direção à arquibancada naquele momento ali? Eu agora ia dizer que era para a minha sogra Não, sabe que eu, 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 felizmente, tenho a minha família aqui comigo, portanto E sabe que é o Alicerce, o meu Alicerce, o meu Alicerce, o meu grande Alicerce, são eles, a minha esposa, os meus filhos, e não estou a brincar, estava mesmo aí a minha sogra, os meus pais, que hoje não estão cá, a minha irmã, as minhas sobrinhas, portanto...